Amor, não dá pra jogar com aquilo ali, amor. Tem que ser nesse aqui, ó. Todo mundo joga nesse aqui. Não, esse aqui é ruim. Não, é naquele ali que tem que jogar, vai. Não, eu jogava Sonic do lado, pra frente e de trás pro lado. Era aquele que não tinha isso aqui em umas videogames de Sonic. Mas agora tem, amor, agora tem. Não, eu quero Sonic, eu quero voltar. Vai! Tu tá no meio da tela, sozinha ali, ó. E eu tô indo pro lado certo? Pra onde que eu vou lá? Tu tem que atravessar o rolinho esse aí que tá andando pro lado. Mas sem cair, né? Assim, esse aqui? Eu acho que sim, amor. Onde é que eu tô? Eu não sei onde que eu tô! Amor, tu não tá em lugar nenhum, amor. Tu tá assistindo um cara jogar, nega. Olha ali, você está assistindo. Rick Monster. Amor, para. Aperta a bolinha pra sair. Aperta a bolinha. Sai disso aí. Meu Deus. Chegamos num nível que não tem como ser pior. Mas eu não sei por que que entrou aí. Não faz sentido. Eu apertei. Aperta a X, amor. X. Agora aperta a X pra jogar. Agora vamos esperar até tu entrar numa partida, amor. Fala sério. Já não gostei desse jogo. Não é um jogo infantil, né? Toma um mate bem amargo. Não, esse aqui não é um jogo infantil. Ele é colorido. Esse aqui é um jogo pra passar raiva, entendeu? Porque é difícil de passar. E às vezes tu perde. É um jogo pra passar ódio. Tomara que seja uma fase fácil. Só pega fases difíceis. Amor, tu não pegou nenhuma fase. Tu só assistiu o cara jogando e tu tá falando que tu só pega fases difíceis, amor. Não, eu joguei antes uma que eu perdi. Tu jogou ontem uma partida, enquanto a Rafaela tava jogando. E sim, a Rafaela só me xingava. Do quê? De burra. Ai, Bruna, que burra. Só porque eu não conseguia pular do negócio. Só tem que chegar no fim, amor. É só atravessar a parada. Mas, amor, tu não pode ficar parada, amor. Não, eu não vou ficar parada. Eu não gosto desse joystick. O que que se fala aqui? Que é isso aqui? É o... Sei lá qual é o nome dessa merda aí. Direcional, sei lá, analógico. Eu queria que nem fosse o Sega. Ai, vamos comprar um Mega Drive, pelo amor de Deus. O Sega é tudo de bom, gente. Eu virava jogando... Virava o quê? Jogando Sonic. O jogo. Meu Deus, eu vou morrer. Não, não, não. Vai, sobe a rampinha, sobe a rampinha. Ai, sobe a rampinha. Tu vai ganhar. Ai, sobe a rampinha. Que agonia. Eu tô tentando. Ai, que alívio. Mas é que é muito difícil esse jogo. Meu Deus, eu vou morrer. Não, não. Ah, não, dá pra ir por baixo. Vai. O que que tu tá fazendo aqui, cachorro? Pelo amor de Deus. Não, tá muito difícil. Pulei. Me empurra isso, me empurra. E pra onde que eu vou? Agora. Vai, 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 vai. Eu fiquei em que lugar? Não tem lugar. Tu ficou no lugar dos perdedores. Não tem, tipo, ficou em décimo, em quinto. Não tem isso. Perdeu. Ai, que injustiça. Deveria... Eu ia ficar em quadragésimo quarto. Eu ia ser a próxima. A primeira das perdedoras. Trouxa. Isso. Nossa. Eles põem eu assistir um cara, eu não quero assistir. Não faz sentido nenhum, não faz sentido. Ó, tu tá assistindo um cara ali, ó. E eu faço, eu clico aonde? Bolinha. Agora sai. Nossa, não faz sentido eles botarem pra mim assistir um carinha. Só pra mim ser humilhada. Porque é humilhada. Sim, porque o cara deve saber jogar. E eu aqui não sei mexer nisso aqui. Se fosse nesses botões aqui, eu ia dar show. Nesses aqui, ó. Tu acha que o problema é só esse, hein? E eu ia dar show. Mas é nisso aqui que eu não sei mexer. Claro que o problema é só esse. Quer dizer o quê? Que o problema é comigo? Agora vai. Demais, amor. Vai, 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 vai. Isso aqui é muito injusto. Tu pode tentar passar ali por aquela bordinha, tá vendo? Eu não vou, não vou. Nossa, mas é que assim demora muito. Não vai na ponta que daí tu não consegue pular, mulher. Vai, vai, que agonia. Que agonia. Não, 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 não. Eu quero jogar Mortal Kombat. Vai ali, vai ali. Ai, conseguiu. Caraca, eu não acredito, velho. Eu vou esperar ele dar a volta. Ai, tomara que não termine até te dar a volta. Mas é que não adianta. Olha toda a galera aí contigo. Olha teu amigo lá, o chapeuzinho de urso. Ele tá se exercitando. Vai, vai. Um, dois, seis, foi. Ah, não, Jesus, só pode ser piada, velho. Amor, é horrível eu te assistir jogando. Tu não faz ideia de como é triste te assistir se atirando dos penhasco o tempo inteiro. Ai, gente, sério. Sério, amor. Tudo bem, fui eliminado. Posso jogar Mortal Kombat? Não, joga mais uma. Nossa, muito ruim nesse. Amor, tu tá melhorando. Tu conseguiu pular em uma plataforma. Ai, a bolinha, né, Droga? Acho que eu não apertei a tempo. Apertou a tempo. Graças a Deus nós vamos ter que assistir um outro animal jogando ali antes. Apertei a tempo? Acho que sim, amor. Acho que não, amor. Sim, aperta a X. Consegui fazer alguma coisa. Boa, amor. Mandou bem demais. Tu tá cada vez melhor nesse jogo. Ai, meu Deus, como tu é fera. Meu Deus, eu pulei. Preciso assistir o Carinha. Qual a tua expectativa pra essa partida, amor? Eu perder. Não. Tem que ser mais otimista, amor. Não, amor. Tem que ser realista. Essa aqui é difícil? Como é que tu sabe que essa daí é difícil, amor? Se tu nunca jogou ela. Porque tem essas coisas ali no meio, ó. Olha ali. Esses rolos com espinha. Esses rolos com espinha? Com espinha, ó. Rola? Rolo. Ah. Tinha entendido outra coisa, amor. Nossa. Tu gosta desse tipo de piada? Ai, eu odeio. Não sei como é que eu te aguento. Vai. Essa daí é a mais fácil o início dela, amor. Porque é só andar. Tipo assim? E não cair no buraco. É só andar e não cair no buraco. É só andar, amor. E não cair no buraco. Olha onde é que tem os buracos. Tá vendo? Um na esquerda, um na direita, um na esquerda. Vai no meio. Mas é que eu não sei mexer nesse joystick que o seu love face. Conseguiu, ó. Passou, amor. Bem demais. Nossa, mandei bem bem. Agora passa pela rola com espinha. Credo. Nossa. Outra rola. Eu tô até... Ai, caiu. Caiu, caiu. Calma, calma. Encara de novo. Achei ela muito mal-humorada. Quem? A rola. Ai, eu não falo essas coisas. Eu te induzo. Ó, passou de uma. Agora vai ser sucesso. Mas essa aqui tá bem mais rápida, né? Tu nota isso? Noto. Ai, caraca. Tu passou um, velho. Tá aí, o que que tem aqui? Não sei. Você atira aí. Dá um pulo e vai. Meu, tu tá indo muito bem, amor. Tu tá indo muito bem, fenômeno. Eu tava só escondendo. Tava só escondendo o teu verdadeiro talento. Vai, só não cai no buraco. Ai. Ai. Que injustiça. Eu tava chegando no final, amor. Amor, tu tava muito chegando no final. Foi muito perto essa. Amor. Hum? Não quero mais jogar isso aqui. Por que, amor? Porque eu sou muito ruim nisso. Tu quer jogar o quê? Eu quero ficar assistindo os outros. Olha, ó. Por que voltar nessa porcaria, nessa merda? Só que eu não apertei uma merda de bolinha. Ai, eu quero falar, por favor. Flavrão. Tu não é assim? Eu sei o máximo que eu falo a merda. Eu também. Eu quero trocar isso aqui. Eu não quero jogar essa merda. Por favor. Aham. Quero jogar o Mortal Kombat. Põe pra mim. Porque Mortal Kombat tá boa? Sim, eu ganho de ti. Eu quero jogar com o Alien e com o Sub-Zero. Por que tu quer jogar com o Alien? Porque ele é rabuto. Gosta que ele faz assim com o Rabão. Tu vai só no Rabão, né? Só no Rabão. Põe lá pra mim, então. Bota.